Então vamos lá, porque hoje eu tenho muita coisa para falar para vocês, eu estou aqui ainda nesse short para o Bitcoin, mas antes que você me chame de louco, vamos dar uma olhada aqui. Então não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal, se inscreve se você não está inscrito e participe também do grupo do Telegram, todos os links aqui abaixo na descrição, galera. Então vamos lá, o que eu estou fazendo aqui agora? Estou nesse short para o Bitcoin, galera. Incrível isso aqui, tá? Antes que você me chame de teimoso e maluco, eu vou explicar para vocês aqui por que eu continuo nesse short, tá bom? Basicamente porque é o seguinte, pessoal, começando aqui pelos mercados, a gente sabe que a SP500 está numa região de forte resistência, desculpa o meu gráfico aqui, mas segunda-feira começou agitado, mas a gente tem uma linha de tendência aqui que a SP500 está testando, tá bom? A gente tem aqui a formação de Cunha também, ascendente, bem complicado e, assim, está aparecendo para mim que a SP500 está muito próximo de um topo, tá? Aqui, um topo pelo menos local aí, tá? E está aparecendo para mim também que o DXY está buscando aqui um fundo local também, pelo menos fazer um reteste de zonas importantes, tá bom? Então, para mim, a gente está num momento de inflexão aqui dos mercados, tá? A gente teve a divulgação lá do mercado de trabalho na última semana, né? O mercado não reagiu bem ali nessa divulgação e, na verdade, todo esse pump aqui, pessoal, tudo isso aqui que o mercado teve foi já uma precificação, porque o mercado estava acreditando que o mercado de trabalho nos Estados Unidos já estava sentindo a pressão das políticas monetárias do Banco Central americano, né? Com o aumento do taxa de juros, a tendência é o desemprego aumentar nos Estados Unidos e isso reduzir a inflação. Os investidores acreditam que o motivo da, o principal caos atual aí que a gente tem muita inflação é a questão do emprego nos Estados Unidos estar muito forte, tá? Mas eu não acredito que seja isso, na verdade, o emprego e os salários, né? Tem muito alto lá e motivo toda a inflação que está gerando isso, né? É a forma que eu enxergo as coisas, mas o mercado estava comemorando porque tinha muita, muita gente entrando, saindo muitos anúncios de empresas desempregando pessoas, enfim, mas só que na semana passada saiu, então, o resultado aqui do non-parm payrolls aqui, né? Que saiu muito alto, ou seja, muita gente ainda sendo empregada aqui e eu acredito que o motivo principal disso aqui ter aumentado é o fato de pessoas que terem que trabalhar, inclusive, dupla jornada nos Estados Unidos. As pessoas estão trabalhando mais lá nos Estados Unidos para poder pagar contas, pessoal, porque a inflação está galopante, né? As pessoas não estão conseguindo nem pagar o seu, né? Os... o... como é que chama? É... Pagar as... as dívidas que elas têm, né? De cartão de crédito, de casa, eles estão endividados e têm que pagar contas, então as pessoas estão trabalhando mais nos Estados Unidos, tá? Essa aqui é a verdade. É um problema bem grande lá, eles estão numa situação extremamente complicada, tá? Então, para mim, isso aqui foi um sinal negativo e eu não acredito que o Fed vai simplesmente afrouxar aqui agora, tá? Eu acho que isso aqui é um... é um problema grande. Eu poderia falar mais de outros criadores aqui também, mas não vou focar tanto aqui. Eu acho que o foco em mercado realmente é a questão do desemprego que continua baixo lá, tá? Então, saiu que também a taxa de desemprego baixa e as pessoas estão trabalhando mais para poder pagar ali a sua... a sua moradia, enfim. Tem muitas pessoas que fazem, né... esqueci o nome da palavra aqui agora em português, né? Financiamento, financiamento de imóvel. E... então... as pessoas acabam pagando juros mais alto, elas estão endividadas, cartão de crédito... altas dívidas de cartão de crédito nos Estados Unidos lá, porque o dinheiro está muito abundante antes. Então, elas estão tendo que trabalhar mais ainda para poder compensar aqui, tá? E conseguir pagar. Então, as pessoas lá estão tendo dificuldade bem parecida com o que a gente tem no Brasil, né? As pessoas têm inúmeros trabalhos para poder pagar suas contas e dívidas. É uma situação bem complicada. Algo que os Estados Unidos não estão... as pessoas americanas não estão acostumadas com isso, né? Então, para mim, é que agora a SP500 está muito próxima aqui desse topo, né? Inclusive, aqui a gente teve rejeição agora nessa queda aqui que ela fez. Está na região de 0,618. Ela não conseguiu ficar acima dessa região de 0,618 aqui. Para mim, a chance maior aqui agora é da SP500 acabar fazendo aqui um fundo mais baixo. Começar aqui... começar a fazer uma retração aqui, tá? Isso que eu estou acreditando mais para a SP500. E o índice do dólar aqui, só para mostrar para vocês. A gente está numa região testando aqui uma linha bem antiga que eu tinha botado no meu gráfico também. Que é uma zona aqui do 104, que é uma região importante, muito próxima de topos anteriores. Então, para mim, aqui seria natural... Inclusive, fazendo divergências aqui, a gente pode ver em tempos gráficos menores. É natural de fazer aqui pelo menos um repique aqui, tá? Então, acho que está numa região de forte suporte aqui para o índice do dólar nesse momento. E não me suprenderia a gente voltar a testar regiões de Fibonacci aqui, pelo menos, né? É o que eu estou acreditando. Voltar a testar essa zona aqui de 108. Voltar para esses níveis aqui. A gente poderia, talvez, formar aqui um ombro, cabeça e ombro, não sei, tá? Mas ainda é cedo para dizer. Eu acho que, pelo menos, aqui agora, a gente pode ter um repique aqui no índice do dólar. Se a gente olhar aqui também o RSI, a gente pode ver aqui. Eu gosto de usar o tempo de gráfico de 4 horas. A gente tem aqui fundos descendentes para fundos ascendentes aqui no RSI, tá? No price action fundos ascendentes e fundos descendentes no RSI aqui. Então, mostra para mim que a gente está muito próximo de buscar um fundo local aqui para o DXY, tá, pessoal? É o que eu estou acreditando. Lembrando que no dia 12, 13, eu tenho que ver a data certinho aqui na minha agenda, mas vai ter o pronunciamento do Banco Central Americano. Então, pode ser que o mercado fique um pouquinho enjoado até lá, tá? Tem uma decisão, de fato, aí se eles vão pegar pesado ou não. A fala do pau na última semana foi bem suave naquela conversa que ele teve lá. Ele realmente começou a pegar um pouco pesado no começo, depois, no final, afrouxou bem. O mercado viu isso com bons olhos, mas os indicadores não mentem que o mercado está ainda aquecido e o Banco Central Americano tem um grande trabalho para fazer com o aumento de taxa de juros. Acredito que isso não vai mudar aqui agora. Então, essa aqui, primeiro, é a parte mais macro do que eu estou vendo aqui agora no mercado. Por isso, esses são os motivos que eu estou interessado nesse short aqui para o Bitcoin. Olhando aqui o Bitcoin em si, pessoal, vamos olhar aqui, então, a análise gráfica técnica aqui também, passar no sentimento e também nos pools de liquidação aqui da Highblock. Então, no sentimento aqui, pessoal, na análise gráfica aqui, na verdade, então é o seguinte. Ah, tem outro ponto também que é importante aqui, olhando os fundamentos. A questão da capitulação dos minadores, pessoal. Os minadores continuam aqui no cenário de capitulação. A rede de Bitcoin perde força aqui, está com isso. Então, isso é um problema grande. Isso faz realmente o Bitcoin ter menos força. O Bitcoin só tem valor, de fato, pela rede que ele tem. Então, com os minadores vendendo e a hash rate caindo, isso gera uma pressão no Bitcoin, pressão vendedora, inclusive. Inclusive, os minadores estão vendendo Bitcoin, como eu falei para vocês na semana passada. Então, esse é um outro ponto que a gente tem que considerar para, caso a gente quiser, ficar mais bullish e entrar em longs. Então, aqui, olhando o Bitcoin, a gente também tem uma divergência no RSI aqui, então fazendo topos ascendentes aqui para o RSI. Inclusive, a minha última ordem aqui de venda foi nessa zona aqui dos R$17.200. Então, topos ascendentes aqui no RSI, no price action com topos descendentes aqui no 4 horas aqui. Então, pessoal, esse é o ponto aqui que eu estou olhando aqui agora na análise gráfica. E também, olha só, se o Bitcoin é para fazer esse pivô de alta aqui, pessoal, vamos combinar, é para fazer esse pivô de alta para disparar aqui logo. Então, para mim, se o Bitcoin pegasse meu stop, que está acima aqui da região R$17.600, vou mostrar para vocês por que eu botei stop nessa região. Se ele pegar meu stop aqui e sair disparando, beleza, perdi no trade aqui, estou fora, faz parte. Mas ele aqui já começou, vai, não vai, está muito a cara que isso aqui vai reverter. E vou mostrar para vocês por que eu também estou olhando os pools de liquidação aqui, por que eu acredito que isso aqui vai reverter, pessoal. Então, ah, outro pontinho importante que eu quero comentar para vocês também, que também tem a ver com liquidez, a gente formou um gap aqui na CME aqui numa hora, um gapzinho pequeno aqui na região R$17.000. Então, para mim, pelo menos testar essa zona aqui de R$17.000 é o que eu estou acreditando para o Bitcoin. Aqui tem, inclusive, a gente pode ver um gap que tinha formado aqui, nessa zona aqui, tinha formado um gap da CME aqui do Bitcoin. Olha só como o mercado faz, vai lá tapar esse gap. Então, gaps também são zonas de liquidez, pessoal. Assim como a gente tem os pontos de liquidação, que eu falo tanto aqui no meu canal, os gaps também são pontos de liquidez importantes aqui, tá? Que geralmente o Bitcoin lá, a CME, vai buscar essas zonas aí, tá? Então, vamos ver. Mas é um gap pequeno que tem aí, só queria reforçar aqui para vocês em relação a isso, tá? Olhando o sentimento aqui, que eu acho que é importante também, o sentimento realmente está bastante bullish, esse é um ponto de atenção aqui, que eu estava ciente isso ontem, acompanhando aqui o gráfico, que as sardinhas aqui estão vendendo nesse momento, né? Dando liquidez para as baleias, jogando o preço para cima. O long short deixa caindo, com o open interest subindo aqui, tá? Então, de fato, essa aqui é uma operação, por isso que eu comentei, que é uma operação bastante arriscada em relação aos shorts, tá? Porque isso aqui dá as sardinhas aqui, e eu, inclusive, estou provendo liquidez para que o preço acabe subindo, mas temos que levar em conta aqui que o open interest também não contempla aqui, a gente tem questões de alavancagem, não quer dizer que o mercado está mais shortado aqui, que as posições de shorts são, de fato, as maiores, enfim. Isso eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, é uma operação mais arriscada, sim, eu tenho ciência disso aqui, tá? E agora tem que, realmente, o meu stop tem que estar lá nessas regiões acima de R$17.600 para poder cobrir caso, me surpreendo, a Bitcoin vai buscar a região dos R$18.000 para cima, tá? Que é possível, eu não estou acreditando que vai acontecer isso, tá? Mas é possível, sim, existe esse risco, então tem que ter um stop aí para operações, tá bom, pessoal? Falando em provendo liquidez aqui, só para dar uma dica para vocês também, pessoal, eu estou aqui agora, tá? Naquele processo de recuperação também dessa prejuízo da FTX, e estou fornecendo aqui também liquidez no mercado finalmente aqui, tá? Então, falte P2P, quem quiser fazer P2P aqui, pegar a minha liquidez aí, tá? Está aqui os contatos aqui abaixo, vou deixar também o link aqui na descrição do vídeo, tá? Então, aproveita aí, né? Eu estou realmente, isso aqui é uma iniciativa para poder ajudar vocês também a ter um P2P de confiança aí, tá? E estou aqui com esse negócio novo aí, quem quiser comprar e vender Bitcoin aí ou criptomoedas para mim aí, a gente pode conversar, tá bom? Então, está aqui todos os contatos aqui abaixo, só mandar uma mensagem, beleza? Então, vamos falar aqui agora do Highblock, que é o ponto importante que vocês têm que cuidar. Aqui, pessoal, BitMEX, tá? BitMEX aqui é extremamente importante, botei aqui, achei vários pontos aqui de liquidação da BitMEX. Olha só que interessante aqui, eu comentei para vocês, inclusive ontem, porque eu acredito que o Bitcoin ia buscar, tem grande chance de voltar a retestar a região dos R$16.400,00. Tá? Então, assim, a gente acabou formando pools acima aqui, tá? Então, esse risco, por isso que meu stop está acima dessa zona aqui dos R$17.600,00. Não só por isso também, mas vou mostrar na Binance aqui outros pontos, outros pools de liquidação. Tá? Então, aqui a gente tem, deixa eu tentar carregar aqui os valores também, inclusive, para você anotar aí, pausa o vídeo aí, anota esses valores. Aqui são alvos que o Bitcoin pode buscar, tá? Então, para mim, o stop tem que estar acima dessa zona aqui dos R$17.600,00, tá? Porque existe o risco do Bitcoin voltar a testar aqui essa zona, dar uma beliscada aqui. Tá? E depois temos aqui pools de liquidação abaixo até a zona aqui dos R$16.500,00 para BitMEX, tá, galera? Então, esse é o ponto aqui agora, que são as zonas que a gente tem que ficar de olho. Então, sim, você pode escalar aqui shorts nessas zonas que se você quiser, se for interessado, ou então realizar longs aqui, tá? Tome muito cuidado com longs aí, na minha opinião. Eu sei que o sentimento está bullish, a gente está querendo fazer um pivô de alta ali, mas é um momento bem delicado, pessoal. Se o Bitcoin fosse fazer esse pivô de alta, subir, já era para ter subido, na minha opinião. Não ia ficar se enrolando, não, tá? Então, para mim, aí, são pontos que a gente tem que avaliar aí, de colocar os nossos alvos aqui, ou então, entradas para short aqui, tá, pessoal? Esse é o ponto. Aqui são os alvos, então, que eu tenho para shorts aqui agora nesse momento, tá? Mas estou acreditando que o Bitcoin vai retestar essa zona aqui, pelo menos R$16.700,00 aqui R$16.600,00, tá? Que a gente tem mais liquidez, vou mostrar para vocês aqui há pouquinho, tá? Highblock, então, 12 horas aqui. Vamos dar uma olhada rápida aqui no Highblock. Vou até fazer um update, porque eu olhei isso aqui faz uma hora atrás. Mas está, para mim, formando bastante liquidez aqui abaixo também na Binance aqui, pessoal. Olha só, vou dar um zoom aqui nessa zona. Olha só, então, para mim, o stop tem que estar posicionado aqui, acima dessa zona aqui, R$17.600,00, tá? Tem liquidez formada. Mas aqui, região R$17.000,00, muita liquidez aqui em 12 horas, tá? Para mim, a gente pode testar, voltar a testar essa zona aqui, que é onde está o gap lá também da CME, tá bom? Aqui, 12 horas. Olhando os 7 dias, que é o que eu mais gosto de usar aqui, a gente pode também dar um zoom. Vou carregar de novo isso aqui, tá? Se bem que não vai mudar muito, porque é 7 dias. Olha, então, dando zoom nessa zona aqui agora. Olha, então, aqui a região tem... O stop tem que estar acima dessa zona aqui, R$17.650,00, tá, pessoal? Acho que é por aí, tá? Ou então, quem quiser entrar em short, quiser arriscar mais aqui, pode avaliar já fazer entradas nessas zonas aqui, olhando também confluência com os indicadores da BitMEX, que eu mostrei agora há pouco. E para mim aqui, a região dos R$16.700,00, muita liquidez aqui dos longs aqui para pegar, e até a região aqui dos R$16.350,00 aqui, tá, pessoal? Então, não me surpreenderia o Bitcoin voltar a testar essa zona aqui. Realmente, a região dos R$16.700,00, é um ponto que vai ser interessante aqui de ver o Bitcoin voltar a testar. Eu estou acreditando que isso vai acontecer, tá bom? É a minha opinião aqui. Olhando aqui também os mapas de liquidações aqui da Binance, também a gente pode ver que tem um delta muito forte aqui, então tem muita liquidez de longs para ser buscada, né? Lembrando que eu tenho um treinamento gratuito sobre isso aqui no meu site, quem quiser fazer esse treinamento aqui do Highblock, tá? Vai lá, andrefaut.com, barra treinamentos. Tem lá uma... Tem umas aulas aqui sobre isso aqui, tá? Tudo que eu estou mostrando para vocês aqui no canal tem um treinamento gratuito aí, tá, pessoal? Então, aproveita aí, que eu não sei até quando isso aqui vai ficar disponível ali no site, beleza? E vamos olhar também aqui o de um mês aqui agora também, para finalizar. O mês não tem muita clareza aqui, não, tá? Eu acho que não vou... Estou nem considerando muito isso aqui, mas a gente pode ver que está formando liquidez acima aqui na região dos R$18.300,00 para cima, tá? Mas eu acredito que a gente vai buscar antes liquidez mais abaixo. Isso aqui é mais antigo, não quer dizer que essas ordens estão abertas aqui, então, para mim, tem um peso... Quanto mais tempo aqui fica, né, esse loopback aqui, quanto maior o tempo, na minha opinião, menos força ele tem, porque a gente não sabe, de fato, se essas ordens aqui estão ainda abertas. O mercado é muito dinâmico, tá bom? E o Kingsfisher aqui, para a gente finalizar o vídeo, a gente pode ver que essa zona aqui, R$16.000,00, R$16.500,00, muita liquidez aqui. Vou dar um zoom nessa aqui para a gente poder ver isso direitinho. Então, bastante liquidez nessa zona aqui, R$16.500,00 para Binance, tá, pessoal? Então, tome cuidado aí, é um ponto que se a gente olhar aqui também o Bitcoin, aqui a gente pode ver que essa zona aqui é um ponto que tem o VPVR, tá? Então, tem que cuidar porque tem muita gente que está se protegendo aqui abaixo dessa zona aqui do VPVR aqui, tá? Então, esse é o ponto que teve mais negociação, então as pessoas acreditam que o Bitcoin não vai baixar disso aqui, tá? Mas eu acredito que sim, a gente vai bliscar aqui abaixo, sim, para pegar essa liquidez, tá? O mercado basicamente funciona assim, pessoal, vamos pegar os grandes players aqui, vamos buscar realizar essas vendas no melhor momento possível, comprar na região mais barata que eles puderem comprar para jogar o preço para cima, tá? Então, para mim, a gente tem que ter paciência, é uma zona aqui que eu considero extremamente importante, inclusive aqui os R$17.600,00, é lá o topo, esse topinho anterior aqui, tá? É difícil o Bitcoin conseguir ter força para conseguir romper essa zona aqui agora, nesse momento, eu não estou acreditando que isso vai acontecer. Tá bom, galera? Eu acho que é isso, então, espero que tenha deixado claro aqui para vocês o que eu estou enxergando para o Bitcoin, espero que você tenha gostado, comente aí abaixo o que você achou de tudo isso, tá? Participe também do grupo Telegram, e vamos ver, vamos ver se esse trade aqui dá certo, por enquanto aí estou em uma situação bem desconfortável, está bem arriscado esse trade, mas vou manter aqui o que eu estou acreditando, beleza? Então, espero que você tenha gostado aí, se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, participe do Telegram, e nos vemos aí amanhã para mais um vídeo. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho